Olá pessoal, tudo bem? Estou tratando para vocês aqui os conteúdos programáticos de português e FP24.1 do integrado. Então vamos lá para esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui tudo aquilo que você precisa de português. Compreensão e interpretação de texto. Tem aqui, texto, contexto e interlocução. Unidade e temática do texto, ideias principais, secundárias, relações temáticas entre os textos, coerência textuais, gêneros tipos textuais, significação textual de palavras, sinonime, antonime, ambiguidade, polissemia, recurso de estilo, conotação, denotação e figuras de linguagem. Aí tópico linguístico, aí tem norma culta e variedade da língua, estrutura e formação de palavras, classes gramaticais e termos de oração, descrição, função e uso nos textos, coordenação e subordenação, relação citático-semântico estabelecidas pelos conectivos, pontuação, sintaxe de concordância de regência, novo acordo do ortográfico. Também irá cair também no Estudo Federal do Pernambuco, IFPE 2024.1, tá? Ele tem uma pequena semelhança aí ao conteúdo do ETE, certo? Só com o nível mais avançado, tá? O nível do IF é bem mais avançado do que o ETE, mas tá aí pra vocês estudarem por ele. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal também pra ser informado de mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.